Fala galera, fala nação! Pessoal, é o seguinte, informações aí para trazer para vocês, nesse turbilhão de notícias, de acontecimento, né? Então há muitas coisas que de repente fica, uma certa dúvida na cabeça do torcedor em relação às competições. Então a gente vai estar atualizando a vocês, como eu já avisei aqui, vou estar fazendo vídeos mais pequenos aí para destacar determinados assuntos para ficar assim melhor explicado. Então o assunto é o adiamento de algumas competições, como a Euro já foi adiado, a Copa América também foi adiada, muita gente ainda não sabe dessa notícia, mas a Copa América foi adiada para o ano que vem. E tem até torcedores que comemoram isso, né? Pela questão de alguns jogadores que foram convocados, jogadores do Flamengo, como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, o próprio Deca, as feitas para a seleção uruguaia, então não perderia esse, não perderia não, né? Não vão perder esses jogadores para as seleções que automaticamente não desfalcam o Flamengo. Só que isso, por outro lado, é ruim, porque isso só está acontecendo por causa dessa pandemia que vem assolando aí, não só o Brasil, mas como o mundo todo. Então, isso também afeta diretamente o Flamengo, por quê? O Mundial de Clubes, que seria realizado no meio do ano que vem, 2021, né? Um novo formato, que seria disputado na China e tal, a princípio ele pode sofrer alterações, podendo ser jogado para o final de 2021, ou até mesmo adiado por mais tempo, né? Esse que seria um novo formato para substituir o formato antigo, na verdade, o formato atual, que será realizado esse último formato nesse ano de 2020. Então, o formato do Mundial de Clubes, que seria válido a partir de 2021, pode ser que ele aconteça no final do ano, talvez, há uma possibilidade disso, mas também não é certo, ou seja adiado para 2023 ou até mesmo 2025, né? A FIFA deve resolver, deve divulgar isso aí ainda essa semana, né? Para poder estar atualizando a galera aí, atualizando os clubes envolvidos. Envolvido Mundial esse, que tem alguns clubes classificados, afeta diretamente, por isso que eu falei que afeta diretamente o Flamengo, porque já tem classificado o Flamengo, Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool e Chelsea, se eu não me engano. São esses cinco clubes que já estão classificados para esse Mundial, que seria um novo formato aí para substituir a Copa das Confederações. Enfim, coisas que vêm acontecendo devido a essa pandemia, volto a ressaltar, mas que a gente sabe que é um bem necessário. E sobre a paralisação, galera, do Campeonato Estadual, como eu já venho informando para vocês aí, a princípio será por 15 dias. Nesses 15 dias, os órgãos competentes, a FERD, o órgão de saúde, os representantes de cada clube vão se reunir para ver como vai estar. A intenção é que até lá, essa crise aí, dessa doença, ela venha diminuindo para poder pensar em uma nova data de reinício. Mas a expectativa não é muito boa, porque as pessoas responsáveis pela área da saúde, e que são especialistas nisso, falam, já disseram aí, que na questão do vírus, pode ser que o calendário, a vida normal, vamos dizer assim, no Brasil, só se normalize, mesmo volte a normalizar, de repente em quatro a seis meses, isso é um prazo que eles falam. Então, claro que tudo é muito precoce, a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte também para poder isso não se agravar. Quanto mais a gente ajudar, colaborar, fazer a nossa parte, isso vai estar, de certa forma, ajudando com que isso não vá muito para frente e a gente acaba não sendo muito atingido e tudo se resolva mais rapidamente. E outro assunto, galera, que eu queria comentar com vocês aqui, queria abordar aqui, é sobre o Mauro César Pereira, jornalista, comentarista da ESPN, também tem canal no YouTube. Diga-se de passagem, um cara que eu o admiro muito, sou muito fã do trabalho dele, um cara aí que eu procuro me inspirar muito, já fiz até um curso dele no ano passado, fiz um curso online que ele promovia na época, em outubro do ano passado, um cara que eu admiro no trabalho dele, um cara que diversas vezes já defendeu o Flamengo, está sempre batendo de frente com a maioria do jornalismo esportivo, mas que dessa vez deu mole, na minha opinião, para mim ele vacilou feio, ele fez duras críticas ao Flamengo, como todos sabem, na segunda-feira houve uma reunião na Ferdi para decidir o que seria feito do campeonato estadual, se seria paralisado, se seria cancelado definitivamente. E nessa reunião, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sugeriu, sugeriu, prestem bem atenção na palavra, o presidente da Ferdi, porque ao invés de paralisar, desse continuidade no campeonato, nas duas rodadas, eu já falei isso num vídeo aqui, nas duas rodadas que ainda faltam para concluir a primeira fase do segundo turno do campeonato estadual. E muito em função da briga que os pequenos, os clubes pequenos, estariam fazendo, a pressão que eles estariam fazendo para não paralisar o campeonato, porque se concluísse as duas rodadas, a maioria dos clubes pequenos estaria de fora do mata-mata, semifinal e final, então poderia encerrar seu calendário muito desses clubes aí, não tem mais o que fazer o restante do ano. E o Rodolfo Landim defendeu essa tese exatamente por isso, para se definir logo os semifinalistas e depois vida que segue, vamos ver aí o que dá. Só que o próprio presidente da Ferdi falou ao Rodolfo Landim, tudo isso em conversa de bom tom, não foi nada agressivo, não foi debatendo, não, não vamos paralisar, não teve nada disso. Tudo em conversa de bom tom, segundo as palavras do próprio presidente da Ferdi. Ele disse, não, eu expliquei ao Rodolfo Landim que tudo bem que se fizesse essas duas rodadas, com portões fechadas e tudo mais, sem público, mas que se caso, caso viesse ter alguma contaminação de uma pessoa que fosse, não daria para responsabilizar ninguém, ou seja, não seria 100% seguro. Conformando assim, o Rodolfo Landim que concordou, ou seja, foi simplesmente uma reunião onde eles iriam tomar uma decisão e o presidente Rodolfo Landim sugeriu, perguntou por que não faria isso e foi convencido pelo próprio presidente da Ferdi e concordou com todos, ficou decidido, ele não foi contra, argumentou e foi decidido que estaria suspenso por hora e assim foi feito. Só que o Mauro César na ESPN atacou duramente, dizendo que o presidente, que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, só pensa em din-din, din-din, din-din. Essas foram as palavras usadas por ele, que o Flamengo só está pensando no faturamento e não no que possa vir a acontecer aos seus atletas e às pessoas que envolvem o jogo de futebol. Isso que é uma inverdade. Ele, como jornalista, um bom jornalista que é, volto a repetir, deveria ter checado primeiro a informação, não pegado superficialmente, pegado a entrevista do presidente da Ferdi para ver o que realmente aconteceu, para depois vir a público, falar, expor a sua opinião, ele que é um formador de opinião. Enfim, galera, seguinte, como eu já venho avisando aí, vou estar fazendo mais vídeos para vocês aí procurando informar muito mais coisa aí sobre essas questões que estão envolvendo o Flamengo nessa paralisação aí. E é isso, valeu? Tamo junto, deixa o like no vídeo aí, até qualquer hora eu volto aí. Valeu? Saudações, o Bruno Negras, salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.